Bom, vamos fazer mais um unboxing Uma encomenda Acabou de chegar Vamos ver o que tem de bom aqui Vamos abrir então Tirar a nota aqui Bom, então temos aqui a nota fiscal Vamos deixar aqui do lado Como que interessa Bem protegido Plástico bolha Volvendo aí para proteger a embalagem Esse é o Redmi Note Prime Vamos dar uma olhada aqui por dentro O que ele tem Manual de instruções Uma capa em silicone Essa aqui é a chavinha Para Inserir o chip Ou o catone de memória Cabo do carregamento Carregador Esse aqui é o adaptador Carregador E o Celular Bonita Bonita Vamos ligar aqui para ver Ligando aqui Pelo menos está funcionando Pessoal Depois eu faço um review Completo dele Tá Vou adiantar aqui já O que me chamou atenção Nele Foi a bateria dele De 6.000 Microamperes Hora Certo Aí Esse aqui Nesse aqui No caso já Com 6GB de RAM E 128GB de memória Tá E pode ser expandida a memória Aí Eu vou Configurar ele certinho E depois eu faço um review Completo Para vocês conhecerem Esse celular Até mais Até mais Tchau